Olá, bem-vindo a mais uma edição do Especial Eleições 2012, aqui pela TV URG Online. No último programa apresentamos o resultado da segunda pesquisa de intenções de voto, promovida pelo Ibope. Hoje vamos trazer o resultado da segunda pesquisa do Instituto Data Folha, que contou com a participação de 944 pessoas nos dias 28 e 29 de agosto. Vamos aos números. O atual prefeito do Rio e candidato à reeleição Eduardo Paes, do PMDB, apesar de ter registrado uma queda de um ponto percentual, segue na liderança, com 53% das intenções de voto. Em seguida, aparece o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, com 13%, registrando aumentos de três pontos percentuais. Já Rodrigo Medo DEM oscilou de 6 para 5, enquanto Otávio Leite, do PSDB, cã de 4 para 3. Os candidatos Antônio Carlos Silva, do PCO, Aspazia Camargo, do PV, Ciro Garcia, do PSTU e Fernando Siqueira, do PPL, ficaram com 1% das intenções de voto cada um, nas duas pesquisas. Brancos e nulos somam 13% e não sábio não quiseram responder a 10%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Hoje, a TV UERJ Online irá receber o candidato Antônio Carlos Silva, do PCO. Inclusive, nossa repórter Raíssa Dias já está com o candidato no TRU da UERJ. Com você, Raíssa. Oi, Tomires, a gente está aqui na Concha Acústica com o candidato Antônio Carlos, do PCO. E, candidato, qual a sua expectativa para a entrevista aqui para os alunos? Para nós, é uma iniciativa muito importante, porque é uma oportunidade de apresentar as propostas do Partido da Causa Operária, diante das eleições, e principalmente um processo eleitoral totalmente manipulado, viciado, controlado pelas grandes máquinas políticas, onde não há democracia nos meios de comunicação, onde os meios de comunicação divulgam os candidatos de acordo com os seus interesses, uma vez que eles também são grupos capitalistas interessados no resultado das eleições. Então, nós vemos nessa oportunidade, em primeiro lugar, essa oportunidade de falar diretamente aos estudantes, aos professores e à comunidade que assiste ao canal UERJ. E, nas últimas duas pesquisas do Ibope, o senhor não pontuou nas intenções de volta. O que o senhor planeja para mudar esse cenário? Essa é uma preocupação menor para nós do Partido da Causa Operária. Em primeiro lugar, porque a gente entende que as pesquisas são um instrumento de manipulação de um processo eleitoral que, como eu assinalei, está totalmente controlado pelas máquinas políticas. Em segundo lugar, porque a gente não procura, nossa candidatura, como as demais candidaturas do PCO, não são candidaturas que a gente procura vender como uma mercadoria, que, como fazem hoje a maioria das outras campanhas, que vendem os seus candidatos como se fosse um produto. Mas, para nós, a eleição é um momento de aglutinar, de reunir, de debater o futuro da nossa cidade, do nosso país, de criar uma consciência da necessidade, por exemplo, de construir um verdadeiro partido de luta dos trabalhadores da juventude, que não existe no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. de desmascarar a falsidade que tem nessas eleições, onde, por exemplo, tem candidato de esquerda que serve aos interesses da direita no Rio de Janeiro, que está apoiado pela direita, pelo DEM, pelo PSDB e se disfarça de candidato socialista. É uma oportunidade de debater os problemas de maneira mais profunda e para isso servem as eleições, de fazer esse trabalho para uma quantidade, em primeiro momento, menor de pessoas e, ao mesmo tempo, que a gente massifica também através da televisão, através do debate. Mas, sem ter a preocupação, num primeiro momento, com o resultado do ponto de vista quantitativo. Nós achamos que, nesse momento, é mais importante um resultado no sentido qualitativo, de aprofundar essa discussão, de discutir com a juventude, com os trabalhadores, principalmente com aquela vanguarda que quer, de fato, lutar por uma mudança na nossa cidade e no nosso país. Com certeza. Obrigada, todo o candidato, pela sua presença. Tamiris, é com você. Obrigada, Raíssa. Até daqui a pouquinho, então. A figura feminina nunca esteve tão inserida no cenário político brasileiro. Além da eleição da presidente Dilma Rousseff, em 2010, o Brasil conta agora com 51 cidades em que só mulheres concorrerão à prefeitura. Veja com o Felipe Sá. Tempos modernos. Esta é a melhor definição para o atual momento do processo eleitoral brasileiro. 51 cidades brasileiras terão apenas mulheres concorrendo ao mandato de prefeito nas eleições de 2012. Sim, isso significa que teremos, no mínimo, 51 mulheres no comando de prefeituras pelo Brasil. Os municípios onde a população vai eleger obrigatoriamente uma prefeita estão localizados em 17 estados brasileiros. Dos 5.563 prefeitos eleitos nas últimas eleições municipais de 2008, 534 eram mulheres, um total de quase 10%, muito superior às eleições dos anos de 2004 e 2000. E a tendência é só aumentar. Para um país que foi colônia e pouco mais de um século vivia sob o regime de voto censitário, onde nem mesmo as mulheres votavam, o momento atual do país comprova que sim, somos democráticos. E mais, somos um país de todos. TV UERJ Online nas eleições de 2012. E já estamos aqui com o candidato à prefeitura do Rio, Antônio Carlos Silva, pelo PCO. O candidato que é professor de matemática e secretário da Executiva Nacional do PCO. Candidato, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A TV UERJ Online agradece a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Então vamos, na início, a primeira parte da entrevista, o primeiro bloco, no qual eu vou sortear aqui dois temas e o Silvio vai discorrer sobre eles durante cerca de dois minutos, tá ok? Ok. Vamos então ao primeiro tema. E o primeiro tema é... Educação. Pode começar, candidato. Sobre a questão da educação, a gente vê nesse momento da campanha eleitoral uma imensa demagogia e a tentativa de enganar a população com promessas, com uma série de medidas que supostamente seriam implementadas pelos candidatos nas eleições. Mas, na realidade, o que a gente vê é que esses mesmos candidatos foram os responsáveis, seus partidos, os governos aos quais eles estão integrados, por um processo de violento sucateamento do ensino público, da educação no país. A gente vê, por exemplo, essa situação mesmo aqui na UERJ, onde a greve dos professores, dos estudantes, se enfrenta não só com descaso da parte do governo do Estado, do mesmo partido, do candidato que lidera as eleições e que promete melhorar a educação na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente vê também a repressão, a luta dos estudantes, a luta dos professores, com a absurda invasão da universidade pela polícia militar. Então, a gente percebe, nesse processo eleitoral, que por detrás de toda a demagogia que acontece nas eleições, de falar em torno de melhorias para a educação, de priorização da educação, nós estamos diante de partidos e candidatos que estão comprometidos com a destruição do ensino público, que estão financiados pelos tubarões do ensino privado. Nós, do Partido da Causa Operária, nós entendemos que essa situação não pode ser revetida com promessas e simplesmente com vendendo ilusões no processo eleitoral. Nós entendemos que essa situação só pode ser revetida através da luta dos professores, dos estudantes, da comunidade como um todo, em defesa das reivindicações fundamentais que garantam o ensino público de qualidade para todos, em todos os níveis. Em primeiro lugar, nós achamos que é importante assegurar mais verbas para a educação, mas não só aumentar o quantitativo de verbas, porque o problema não é falta de dinheiro, mas é o fato de que essas verbas hoje estão sendo desviadas, como acontece nas universidades, como acontece no ensino básico. Outro aspecto fundamental é o problema da melhoria do salário dos professores, porque é uma falácia se falar em melhoria da educação quando não se melhora o salário dos professores, dos trabalhadores da educação. E um terceiro aspecto de respeito diretamente ao problema do poder na universidade e nas escolas. É necessário colocar as universidades e as escolas sobre o controle da universidade, da comunidade, principalmente na universidade, com o governo tripartite. Então, ok, candidato, vamos agora ao segundo tema a ser sorteado. E o tema é... emprego. Pode começar, candidato. O problema... nós estamos também nesse momento eleitoral, os partidos estão fazendo promessas e apresentando propostas que nada tem a ver com a realidade que se coloca mais à frente no nosso país e no mundo como um todo. A gente caminha a passos largos para o agravamento da crise econômica, onde está colocada uma onda de demissões, de intensificação do arrocho salarial, ou seja, uma política de expropriação da população, dos seus direitos, da sua própria condição de vida, para garantir o interesse de um regime que está apodrecendo no mundo inteiro, que é o capitalismo. Nesse sentido, a perspectiva do Brasil não é a ilusão daquilo que se vende na propaganda eleitoral, de que nós temos anos dourados pela frente e de que o Brasil caminha para o primeiro mundo, mas ao contrário disso, nós temos uma perspectiva sombria pela frente, onde os direitos dos trabalhadores estão ameaçados. Nós já vemos os primeiros sinais dessa situação, por exemplo, com as demissões que se anunciam na indústria automobilística, com os cortes nos orçamentos públicos, com o governo que enfrenta a greve em nível federal, dos servidores federais, ao mesmo tempo que perdoa dívidas e vai distribuir 15 bilhões para as universidades privadas, chora para dar 3 bilhões de reajustes para os trabalhadores da educação em 3 anos. Então nós temos essa política, que é uma política de austeridade dos governos, que a gente vê também na nossa cidade, no nosso estado, que significa uma política de hobby-undi ao contrário, tirar de quem não tem para dar para quem tem. Então a saída para essa situação do problema do emprego é lutar pela redução da jornada em primeiro lugar, para garantir o emprego, mais emprego, trabalhar menos para que todos trabalhem, garantir o acesso ao emprego para a juventude, e é lutar também por um conjunto de medidas, que é a luta pela garantia dos direitos da população, pela manutenção contra os cortes nos orçamentos públicos de áreas fundamentais como a saúde, a educação, o ensino, a pesquisa, e mobilizar a sociedade contra essa situação, não acreditando que esses governos, os candidatos que estão aí vendendo ilusões, vão dar conta dessa situação. Ok, candidato? E fica por aqui a primeira parte da entrevista com Antônio Carlos Silva, do PCO, candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Para assistir a segunda parte, basta clicar no link abaixo. E aí E aí E aí E aí E aí